A Agro Maripá recebeu em Jaguariúna, São Paulo, criadores e simpatizantes da raça para o segundo dia de campo do Criatório. Palestras, informações, o adestramento impecável dos marchadores foram destaques no dia. A padronização da tropa na pelagem Tordilha chamou a atenção de todos. Veja como foi. O dia de campo começou com a palestra sobre a biomecânica da coluna do cavalo de sela com a doutora Patrícia Brossi. Conforme a coluna cervical sobe ou abaixa, a gente vai ter posições diferentes da coluna. O Redondel foi palco de demonstrações de exercícios que fortalecem os grupos musculares da coluna do cavalo e previnem lesões. Ele retoma as rédeas e começa do outro lado a mesma coisa. Muitos cavalos de alta performance têm a carreira interrompida por apresentarem lesões na coluna. O trabalho consciente e equilibrado da coluna e da toda a sua musculatura acessória, que passa pelas mãos do cavaleiro, pode ajudar a ampliar esse potencial que o Mangalarga tem. Em seguida, foi a vez da palestra sobre embocaduras. Com a amazona profissional e especialista em equitação clássica, Sarah Waldel. Tem muitos bridões que variam na grossura aqui perto da comissão dos lábios. Quanto mais fino for o bridão perto da comissão dos lábios, mais forte vai ser. O assunto gerou perguntas entre os criadores. É o tempo médio para a adaptação de um bridão no animal. Experimenta ele quantos dias de determinado bridão. Eu deixarei no mínimo, no mínimo uma semana. No mínimo uma semana. Tem gente que troca de bridão como troca de sapato. Eu deixarei no mínimo uma semana. Falta um pouco de conhecimento, falta um pouco de pesquisa sobre isso e acaba... As pessoas acabam usando o bridão errado, o freio errado muito cedo e acaba levando fraturas a um cavalo infeliz. Um cavalo que pode durar anos, feliz ainda por cima, com zero problema de boca. O dia foi também de apresentação da tropa Agromaripá. O anfitrião do evento, Marcelo Batista, comentou marchador por marchador. Começando com os animais de pelagem castanha. Garupa, a expressão corpórea, todos mais ou menos do mesmo processo e tamanho. A uniformidade da tropa Tordilha arrancou aplausos dos convidados. É muito difícil fazer isso aí, gente. Pode acreditar no que eu estou falando. Quarenta anos de genética para me possibilitar fazer isso aí. Todas parecidas e todas machadeiras. Quase quarenta éguas, todas idênticas. É um trabalho de seleção de quarenta anos. Então a gente quando vem e vê a mostra e vê ele falando animal para o animal, a gente fica emocionado. E isso é o amor do Mangalarga Machador. É o criador de cavalo. E o Marcelo é um criador. É apaixonado pelo esporte, pelas cavalgadas, mas além disso, é um criador. É o que gosta de ver nascer. É o que gosta de ver criar. E quando você chega aqui e vê quarenta éguas iguais, de quarenta anos de seleção, é muito bonito. Depois o próprio criador e a esposa Sofia Batista fizeram uma breve apresentação montados. Esses últimos trinta anos eu me dediquei a aprender tudo o que eu podia do Machador. Seja de ferrajamento, seja de locomoção, seja de estrutura corpórea do cavalo, onde eu posso ajudá-lo com as minhas rédeas, fazer com que ele ceda a cabeça, fazer com que ele se movimente sem dor, sem nada. Então, isso tudo, a doma clássica, ela me deu um upgrade bom. O Mangalarga Machador é um cavalo espetacular para ser montado. Tem um temperamento fantástico, tem comodidade, tem todos os atributos. Não é um bicho de sete cabeças. Então, eu acho que, enfim, fica a dica aí. Que todo mundo monte mais, experimente mais e conheça seus cavalos da cela e não só de olhar. E foi aqui na pista de esportes que aconteceu a principal apresentação do dia de campo do Aras Agro-Maripá. Os cavaleiros fizeram demonstrações sobre um esporte que vem ganhando novos adeptos no Mangalarga Machador, a equitação de trabalho. Ney Messi, presidente da Associação Brasileira de Equitação de Trabalho, comentou os exercícios praticados na pista. Ele vem fazendo no galope. Por que ele está fazendo no galope? Ele está fazendo no galope, por que no nível avançado esses exercícios são feitos a galope e foi feito nas duas direções. O Mangalarga Machador, todo mundo sabe que é um cavalo espetacular para o serviço de campo, né? E a equitação de trabalho nada mais é do que um simulado das dificuldades em que os conjuntos, os amazonas e os cavaleiros que trabalham dia a dia com o cavalo encontram no campo. Todos os obstáculos e os movimentos da equitação de trabalho são baseados nos exercícios de campo. Então eu acho que existe qualquer, toda possibilidade, sem problema nenhum. Entre os cavaleiros na apresentação estava Fábio Rogério Lombardo, campeão mundial de equitação de trabalho em 2002. A modalidade tem muito que crescer ainda, né? Por exemplo, tem muitas raças, tudo, né? Então agora que está começando a difundir, por exemplo, principalmente com o apoio aqui do Aras Maripá, na equitação de trabalho, já está começando a desenvolver, aí já parece que a associação também já está se movendo em alguma coisa para poder agregar, né? Para encerrar o dia de campo, uma bela apresentação de garanhões em volta de um lote de quase 60 marchadores. Vimos hoje um espetáculo magnífico. Coisa difícil de se ver, não só pela tropa, como pelo tratamento que nós recebemos, pelas instalações, pelo manejo dos animais, de tudo. Foi simplesmente maravilhoso. Amém.